Excelentíssimo senhor presidente, Humberto Coutinho, em nome de quem quero saudar aqui os nobres parlamentares presentes, galeria, imprensa, todos que nos acompanham através da TV Assembleia, servidores desta casa, todos, nosso cordial bom dia. Hoje, reforço aqui um convite, senhoras e senhores, que é às 15 horas estaremos desenvolvendo uma reunião, espero a presença de todos os deputados, para fortalecer uma iniciativa que é muito importante para o Maranhão, que é sobre a caça-inicultura, é uma lei que já tem no Rio Grande do Norte, que é um dos grandes produtores de camarão deste país, junto com o Ceará, e que nós precisamos também regulamentar essa importante atividade no Maranhão, então nós vamos estar discutindo no dia de hoje, às 15 horas, na sala de comissões, essa importante iniciativa para o Estado do Maranhão. Mas também fazer aqui referência, senhor presidente, a um requerimento que nós fizemos, demos entrada, protocolamos ontem, mas já conversei com o deputado Fábio Macedo, ou melhor, conversamos no sentido de discutir essa iniciativa que vai ser a criação de um grupo de trabalho pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Qual é a nossa proposta com esse grupo de trabalho? É poder desenvolver essa iniciativa que é fundamental para acabar, para as arestas, que infelizmente vêm prejudicando todas as pessoas que moram nas franjas da região metropolitana, nas divisas dos municípios entre São Luís, Ribamar, Passolomiar e Raposa. É uma problemática de anos que, infelizmente, vem prejudicando com relação principalmente aos serviços que são prestados ou que não são prestados ou executados nessas regiões, nas divisas entre os municípios da região metropolitana. Essa Carta aprovou uma lei justamente ampliando a capacidade do entendimento do que é região metropolitana, envolveu mais municípios, nós invocamos para nós o aumento dessa problemática sem resolver um problema que é de anos, que é um problema, infelizmente, que vem afetando, prejudicando a população da grande ilha de São Luís no que se refere principalmente às franjas, o aspecto realmente de divisas entre esses municípios. Tanto na saúde, no aspecto também do saneamento básico, da infraestrutura, o que nós vemos realmente são as dificuldades. E eu não tenho dúvida que muitos deputados que aqui estão presentes, dos deputados, os novos 42, 41 deputados junto conosco, 42 deputados, que puderam fazer campanha na região metropolitana, tiveram a oportunidade de percorrer, por exemplo, uma região do Quatrac, no extremo, entre o Quatrac 5, divisa com o Ribamar, que lá certamente tiveram demandas com relação principalmente à falta de infraestrutura. Então é preciso definir, saber de quem são as competências e o Estado, ele tem um papel preponderante desse processo. Precisamos fazer com que possamos, primeiro, reunir um grupo junto a esta casa, coordenando um trabalho realmente como intermediador, como interlocutor desse processo. E aqui eu cito o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a própria SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, a SADEM, que é a Secretaria Municipal de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano, o ITERMA, que é o Instituto de Colonização e Terra do Maranhão, a própria CEFAIS. Por que a CEFAIS do Estado? Porque nós estamos falando de tributos que são cobrados duplamente, tanto pelo município de São Luís, como também pelos municípios já citados. Então é preciso que nós possamos definir, e esse grupo de trabalho vai ter esse propósito, que é poder realmente nós direcionarmos uma política de entendimento, uma política técnica, e esse grupo, ele é geopolítico, no aspecto de poder condensar as informações necessárias, as informações técnicas, e depois sim, repassar aos gestores, aos prefeitos, para que nós possamos buscar um entendimento. Isso só vai ser possível, claro, com a participação e a interação de todos. Agora, nesse primeiro momento, nós convidamos também, para fazer parte desse grupo de trabalho, o INSID, que é o Instituto de Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural, e o IMESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos Cartográficos. Então, a nossa perspectiva é poder, junto a estes órgãos, direcionar um estudo afim, um estudo que possa permitir todo o embasamento técnico e, assim, repassar os gestores de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Queremos poder acabar com essa problemática, que é uma problemática muito séria. Às vezes, até a coleta de lixo nessas regiões está prejudicada, porque fica, realmente, o jogo de empurra-empurra, o choque, realmente, o conflito de interesses e quem sofre é a população da região metropolitana. No pronunciamento passado, nós fizemos referência, senhor presidente, só para concluir, referência à questão do avanço populacional, da densidade populacional da região metropolitana. Já foi estabelecido mais de 1 milhão e 500 mil pessoas vivendo na região metropolitana. Então, uma região grande, com grandes problemas e que nós precisamos resolvê-lo. E eu vejo que esta casa tem um papel fundamental para iniciar a resolução de uma problemática séria e antiga, que é da resolução da verdadeira região metropolitana. Então, a todos, meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando.